Eu não sinto ódio, eu só sinto pena Aqui é meu lugar, não pode Vai vendo a cena, gatilho É a solução dos seus problemas Eu não falo, cês vão ter trabalho Tiro pra caralho, vai Eu não sinto ódio, eu só sinto pena Aqui é meu lugar, não pode Vai vendo a cena, gatilho É a solução pros seus problemas Eu não falo, cês vão ter trabalho Tiro pra caralho, vai E outra dose desse drink, chefe, saca Glock tá na cinta, grana tá na mala Downs não tá no jogo e os copos não botam a mala Minha mente tá em brasa, chapa, chapa As grupos tão na caça, as grama na balança Minha banca só avança, conforme se destaca Piloto do volvo preto, minha rapa No banco do carona, minha madame dando uns tapas É o escopo no terreno da vila, volume no moleto do passa Limita a motoca na avenida, eu aço na meia-meia empinadaça E eu sorrindo com um beck na fita, zica e as quinze bala no crente Eu fugindo com o quino da cena e os ouros laminam os meus dentes É o contato do ano, meu mano prepara pra estourar o caixa dos picos É o chagado do amigo do mano invocado, estourando a cara dos bicos Yeah, salva de bala na porta Pra papá Agora é minha vez Em vez de fofoca, pipoca, minha banca escreve um disco por mês Camisa do peixe, da massa é o pico Da massa é três e não, da massa é puxa Da massa só sobe, os puxa só carros Amigo não treme, a chola não traga Traz outra dose que o copo que eu pede Que o furo da bala deixou ele dead Meu celular toca e eu sobe o led Não sei se é um, alô, daddy? Eu não sinto ódio Eu só sinto pena Aqui é meu lugar no pódio Vai vendo a cena Gatilho é a solução dos seus problemas Eu não falho, vocês vão ter trabalho Tiro pra caralho Eu não sinto ódio Eu só sinto pena Aqui é meu lugar no pódio Vai vendo a cena Gatilho é a solução pros seus problemas Eu não falho, vocês vão ter trabalho Tiro pra caralho Quem é esse cara cuspindo na minha cara? Mas longe chapa pra falha Não sabe qual que é a lei A lei do bairro Nazaré Passa sua fita Liguei os parce Sai vazado, vazado, vazado Vai louvar a madruga visando lucro Puta quer o dinheiro? Qual o dinheiro, puta? Puta quer cobrar mas não tem peito pra peitar? Beat, tem o meu conceito Cola lá na laje lá da bica Puxa a ficha é meu respeito Você pode até se morder agora mano Mas desde 11 anos eu faço rap desse jeito Ei minha nata fumando do preto Ei minhas prata pesando no dedo Bom dia que mata de ouro, de aço De hoje não passa com a bala no peito Clá, clá, faca nos dedos Parsa de parça é praça Mãe tava errado tem dois do meu lado Da massa é o clan e o pai é problema Pergunta na rua, parça Quanto de tanto de qual que é o preço Pergunta quem que conhece predela Trema sabendo quem são os que eu conheço Esses manos são pedra Meu cara é claro qual que é o contexto É a vida avançada Tudo de ouro Cash game Só o começo Eu não sinto ódio Eu só sinto pena Que é meu lugar no pódio Vai vendo a cena Gatilho é a solução dos seus problemas Eu não falho Cês vão ter trabalho Tiro pra caralho Eu não sinto ódio Eu só sinto pena Que é meu lugar no pódio Vai vendo a cena Gatilho é a solução pros seus problemas Eu não falho Cês vão ter trabalho Tiro pra caralho Vai Ele é a solução dos seus problemas Eu não falo Música Ouvir que só depende de mim Fazer minhas fitas virar Água de coco, só eu baixo Desfruta do cajá Minha dama pra me acompanhar Porque Davey é Indescritível sensação Dom da composição na batida É uma que fala com calma Cê chega ao longe Cruzar-me das cobras da sogra Pra além do horizonte Eu aprendi a fazenda de ontem Montar armadilha das fogas do box O fogo sério que eu saí vivo Cheguei mais perto de achar um motivo É pra rua não ficar sem voz Jamais tá só de espírito santo RJ na porta Foca com o dinheiro por favor Decolou, pousou, fechou Não sou do tipo que simpatizou Pra chegar onde chegou Porque eu vi a vida e o tempo pela janela Passam horas pra nós e anos na cela E eu só querendo ela Fugir pra qualquer lugar Uma praia abandonada Acabando abrir a mar Tem alimento pra uns anos felizes E uma caravela pra gente escapar A firma milionária pra dinheiro Não tem mais problema Nessa merda de mundo vai É um bag do outro lado Pegar o maluco e o pai Descer a rua tranquilo Ouvindo tudo Traba sua vafavela E se escurecer eu como Blackout amando É o comando Mostrando a lei E a lua sendo a vela Da noite bela Observado por multidões Enquanto o suor no olho cega E nós agora é o poder sem banca Sem passar pano E eu quero ver quem nega É Júlia em São Paulo São Pedro tá forte Aromouça serviu Milson congela O Brasa é nóis Foda-se o governo É nóis E a CJ é o crime dela Aquisição em um chão Vai pro resto pra minha mãe Que eu barraque o que ela quis Meu ouvido em sexo Depende de mim Um toque pela casa É o carinho na panela Cê merece mim Um polega atrás da tela O Brasil todo E as listas mais belas Entre plaga de sujeira Que esse mundo criou Mente confusa Frio arreprito É em presente na pele Também que ele sentiu Cidade cinza Eu não me perco entre o tempo Só no seco os corações Eu tenho vilãs Mas evitei Dando a pura autoridade Por mim não me autoriza Às vezes o pensamento Entre folhas de caserna O luto contra o tempo Diz que eu vou aperto Mulheres morrem Mesmo a moda de mundo moderna É um body me falerta Entre a minha alegrância É o brilho que me guia No olhar de uma criança Esperança Pronta coerência Minhas pais Estar a crescer Vou vivendo e vejo como é No muro escuro Pra quem te convida A vida que sopra Notando sempre bem de cedo Nessa minhoca mecânica O menor que um canivar Terrorismo é um pesadelo De cabelo Na história de quebrado Onde o passado No futuro vale nada A não ser a sua mente mais pesada E por que para quiser Por que nem discuto Pois o pouco que eu faço Se quiser Seria ruim Eu nem fico puto Melhor em tudo É esse troco Seu rap não melhora Assim com seus pó dos outros Por que entende A luz acende Somente quando você interessa Não Ouvi Que só depende de mim Fazer minhas fita virar Agua de gol Só é o baixo Da do lugar Se a minha leva vai me acompanhar Baby É E aí